Esses pintinhos estão com 23 dias hoje, uma freminha aqui, linda, esse aqui é macho, é bravo, muito bravo ele, é bravo que fala assim, brigão, desse tamanhinho ele quer brigar com os outros, quer bater, ser vergonha, são lindos, graças a Deus meu galo é bom, gala todos os ovos, que eu coloco só um ou outro que não fica galado, mas de resto fica todos, eu coloco, fiz esse comedor aqui mais ou menos, eles botam o biquinho na cabeça aqui e comem aqui dentro, só que aí as vezes eu jogo um pouquinho no chão para eles ficarem bagunçando, minha galinha preta, bagunceira, você já comeu hoje, a branca, e a carijó que já está saindo do choco, logo logo em breve ela vai começar a colocar ovo de novo, a branca eu vou colocar ela com 16 ovos talvez, esse é meu galo, muito grande.